Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do GRAM CURSO ONLINE e no projeto GRAM OAB sou responsável pelas matérias Direito Internacional e Direitos Humanos. Hoje eu escolhi uma super dica dentro da minha matéria Direitos Humanos para você levar aí para sua prova e não errar nenhuma questão que esteja concernente a nossa matéria. Porque a dica de hoje está relacionada às possibilidades de acionamento do sistema interamericano em relação à matéria que está sendo abordada. Então cuidado, aqui eu não estou tratando com os senhores sobre a possibilidade de acionar o sistema tendo em vista ser um indivíduo, ser um Estado, ser uma organização internacional, não. Aqui a minha dúvida é, professora, afinal, quais são as matérias, quais são os dispositivos que podem ser questionados perante o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Por quê? As pessoas têm uma tendência a achar que todo e qualquer direito humano pode ser apresentado tendo em vista a proteção desse sistema. interamericano. Mas não é bem assim. Aqui nós temos uma regência pela Convenção Americana e pelo protocolo de São Salvador. Porque veja o seguinte, a Convenção Americana, que também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, é sim o principal instrumento que gera esse sistema interamericano. Ok. Só qual que é o detalhe importante? A Convenção Americana, ela fala na proteção de direitos de primeira geração, ela fala na proteção de direitos de segunda geração. Mas com base na Convenção Americana, somente os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, é que poderiam ser questionados no sistema interamericano. Para complementar essa Convenção Americana, foi criado o protocolo de São Salvador que regula, que acrescenta o chamado direito de segunda geração. Direitos econômicos, sociais e culturais. Aí você fala, então pronto professora, eu tenho a Convenção que são direitos de primeira geração, eu tenho o protocolo que são direitos de segunda geração, então todos esses direitos podem ir e serem questionados perante o sistema. Não, não podem. Por quê? Correto que eu posso levar os elementos da Convenção. Correto que eu posso levar os elementos da Convenção de Belém do Pará, que trata sobre a discriminação da mulher. Mas em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, por mais que o pacto ou o protocolo de São Salvador fale de toda a gama de direitos econômicos, sociais e culturais, os únicos direitos que podem ser levados para o sistema interamericano. Questionando a violação deles são os direitos à educação e os direitos sindicais. Cuidado! Se a situação hipotética que o examinador apresentou fala sobre violação do direito à saúde, por exemplo, ele não poderá ser questionado no sistema interamericano. Sério, professora? Sério! Somente educação e direitos sindicais. Saúde não entra. Portanto, preparei para vocês aqui uma dica resumo. Dá uma olhada aqui. A norma violada deve pertencer aos seguintes tratados do sistema interamericano. Pacto São José ou Convenção Americana, Convenção de Belém do Pará e o protocolo de São Salvador. No entanto, para o protocolo de São Salvador, somente educação e direitos sindicais. Lembrando que a Convenção de Belém do Pará abrange basicamente o direito da mulher ser livre de todas as formas de discriminação. E o Pacto São José não abarca direitos sociais como saúde, educação, trabalho, moradia, previdência social e etc. Portanto, ou são direitos de primeira geração previstos no Pacto São José, ou são direitos de segunda geração somente educação e direito sindical ou é a Convenção de Belém do Pará relacionada à hipótese de discriminação da mulher. Moradia, trabalho, previdência social, saúde, nada disso pode ser questionado dentro do sistema interamericano, nem perante a comissão, nem perante a corte. Simplesmente, eles não são acionáveis no sistema interamericano. Fica essa dica para vocês porque várias questões já apareceram, agora cuidado. Teve uma questão que apareceu que, à primeira vista, parecia uma questão de violação do direito à saúde, que envolvia uma criança com problemas de saúde. Mas o questionamento da questão falava em relação ao direito daquela criança doente estudar. Então, aqui no caso, eu não estou questionando o acesso à saúde, o acesso ao tratamento de saúde. Eu estou questionando o acesso da criança à educação. Aí eu posso acionar. Mas se fosse somente a questão de saúde, ah, porque não foi fornecido a ela o tratamento necessário dentro do hospital público. Então, nesse caso, eu aciono o sistema. Não posso acionar o sistema. Se for educação, posso acionar o sistema. Tá entendido? Fica essa dica para vocês, uma dica muito importante e que eu tenho certeza que vai ser bastante útil no dia do seu certame. Bons estudos, fiquem focados ali no momento da posse, entrega da sua carteirinha porque vai dar certo. O momento chegou, você colherá os frutos que você, neste momento, está constituindo o plantio. Segura porque a safra vai ser muito boa. Bons estudos e até a próxima!